Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Rob, se diz mais nada, já deixa o likezinho aqui, se inscreve no canal, que tem que subir, gente, indica os amigos aqui, opa, bati o microfone aí, indica os amigos aí pra gente poder fazer aqui 10 mil inscritos e começar a fazer live, beleza, gente, ó, hoje eu vou fazer a maestria, pra maestria, onde eu tô na maestria, já até esqueci, vamos pra 7, tá, vamos lá, subir de maestria, ver o que vai dar aqui, ó, vamos ver, eu nem, acho que eu tô com as coisas certas aqui, vamos lá, testar direto aqui, vamos praticar primeiro, né, já tá começando, gente, ó, porque pelo menos até a 10, vai chegar até a 10 ali, né, e aí eu vou fazer umas coisas diferentes aqui, ó, semana que vem, vai ter uma estreia aí, vocês vão gostar, vai ter uma coisa legal aí, semana que vem, vamos ver aqui o que é, eu nem li o que ela falou lá, é, Orda 1 chegando, o que que é, mate o inimigo, com o que? Um arma, um arma, uma acertária, ó, vou lá, eu nem li, vamos lá, mate inimigo, restante, olha a sério, isso aqui, viu só, não manda mais difícil, tá fácil demais, Ih, tem, ó, ah tá, só matar 7, olha, ah, filha, manda coisa mais difícil aí, tá muito fácil, o que você tem aí, é só, eu não vi o que que era lá, né, eu acabei falando demais aí, então, gente, aqui, ó, eu tô usando uma, uma Hortus, e eu vou usar essa arma aqui, ó, eu vou usar ela até uma estreia 7, tá, até uma estreia 10, desculpa, e eu vou fazer um Azal, é, um Azal, vou fazer um Azal, pra poder usar essa melee até, da 10 até o infinito aí, né, e aí, eu prefiro Azal, tá, tem outras armas também, então, eu vou, a critério e gosto, né, e mais uma vez, pra lembrar aqui, gente, eu vou, tá, pelo menos, fazendo até uma estreia 10, esse baby frame, mas, assim, talvez eu não consiga, eu não up mais do 10, ou personagem, mas eu vou fazer toda, tudo, limpar tudo bonitinho, o que falta, sabe, assim, fazer lá, pegar os, a Fortuna, o máximo, pegar, setos, sindicatos, fazer lá, trio também, é, porque não, trio, vai ser as 10 fazendo trio, matando um bichão, com um amigo meu, acho que aqui, sete inimigos restantes, eu não preciso muita atenção, lá, acho que é só isso, né, três inimigos, é só melee mesmo, aqui, será, se for, só isso, é, eu não, eu não lia aquele trechinho no comecinho, mas a gente vai fazer agora, lá, o que que era, acho que tem um tempo, mas aqui foi fácil, eu vou mostrar, ah, eu acho que no vídeo anterior, eu não mostrei a build, do que eu tô usando da Ortes, aqui, e vou mostrar pra vocês, aqui, eu já deixo, já lembrando, já, é o bônus, tá, o bônus, depois, aqui, de terminar, essa, teste de maestria, e aí, já com isso aí, já sete, já tenho, já quase oito mil, já, de, disponível, de sindicatos, tá, vamos lá, agora sim, qualificado, para fazer, é, maestria sete, já tá vendo, gente, vamos lá, maestria, opa, é aqui, ó, apertar ESC, subindo maestria, vamos lá, direto, aqui, ó, tá ficando bonito aqui, hein, aí perguntaram se eu ia upar até a maestria 28, eu falo, não, eu não tô doido, até 28, em duas contas, não, mas tá, se o AFM é uma arma, prove que você dominou, acho que podia usar, podia usar alguma skill, né, podia usar skill, aqui, agora foi, vai sair na peixeira, opa, não, aqui, você, cadê, não, pode usar o do raio, raiozinho, ó, quatro inimigos, é, pode usar magia, é fácil, cadê o outro, opa, vai, não, não, segundo tempo tinha, tinha pouco tempo, né, puxa, agora que eu vi, eu tenho, um minuto, é, ficou brincando aqui, não fez um passo a tempo, vamos lá, então, ficam escondidos, aqui, um aqui, ok, nove inimigos, cadê o outro, aqui, outro aqui embaixo, mais um bagulhinha aqui, tinha tempo, né, não tinha nem notado isso, três inimigos, cadê o outro, terceiro, o segundo tá aqui, vem, se eu falo a ponta, falo a ponta, foi? São três rodas, ah, tem mais, 20 inimigos, agora tem mais um minuto, tinha mais, 25, 25, matei, matei, bicho, nem posso nem ver, hein, ah, cabra, bom, é bom que você pega uma melee, ela acumulando o combo aqui, ó, tá, né, até ali embaixo, é, passando a peixeira, é tudo lado, aí, não pode não, quantos inimigos tem, quatro, três, ah, foi, deu bastante tempo, zero, é, e sobrou, tá na, vou deixar aqui assim, assim, ó, deixa eu ver se simpula, aqui assim, aqui assim, ah, rapaz, a musiquinha da hora, essa musiquinha não enjoo, não, deixa o likezinho aqui, que dá essa valer, o likezinho, gente, bom, vou mostrar aqui o bônus da build, e tem outro negócio aqui, gente, vou falar um pouquinho sobre uma coisa interessante de um, um, uma jornada, que eu dropei aqui, um adaptador exílios, muito bom, tá, então é o seguinte, primeiro build, né, e assim, vai estrear na segunda-feira, hein, vou até adiantar que quem, quem tiver aqui, a gente vai lançar, sabe o que, na segunda-feira, além da, da, da segunda build, vai ter as baby builds, é isso aí, é pra quem não tem nada, só aquela build, tipo, é o que tem pra hoje, vai ser as baby builds, beleza, beleza, eu vou mostrar só da Horthos, tá, o que eu joguei aqui, aqui, ó, aprimorar, tá, o que eu coloquei, coloquei um, um, um catalisador Orokin, tá, e tô montando aqui com um corte, com viral, tá, ah, não tem muita coisa aqui, tá, tem o que aqui, ó, um gladiator, eu tô pegando muito item, gente, fazendo setos e também fazendo fortuna, tá, coloquei aqui, ó, um, um vicios frost, Orgust Statter, Orgust Stryker, acho que é esse nome que fala aí, não sou muito, North Windy, Melee, Brauver, tá, e esse aqui, que é o nome, Jagged Edg, é, essa bagaceira aí, beleza, e tá, bom, aqui, ó, ah, gente, eu coloquei uma forma aqui, ó, essa polaridade veio errada, pra, pra essa Horthos aqui, eu tive que colocar pra mudar a polaridade, se não cabia essa aqui, tá, então, eu coloquei um reator Orokin, um catalisador Orokin, desculpa, catalisador Orokin, né, você vem aqui, ó, eu pus um catalisador Orokin e uma, em uma forma, tá, e eu tô pobre, eu tenho nenhuma forma, mas, eu tinha uma, eu usei uma, beleza, e agora eu vou mostrar uma coisa interessante pra vocês estarem acompanhando o seguinte, ó, o que que eu fiz, gente, aqui no meu, no meu personagem, né, vocês viram que eu comprei aqui, ó, tá, eu comprei o que? esse espaço, tá vendo? E vai ser vinte platina, tá, mas, acontece que você ganha fazendo uma jornada, e vou mostrar qual foi a jornada, tá, que é do, que é do Clem, e até, vou até lá mostrar o que é o Clem, tá, vou clicar aqui, ó, foi essa jornada aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, tá vendo? Ó lá, ó que ela ganha, ó, adaptador exílio para sua frames, tá vendo? E assim, chama, é um homem de poucas palavras, por enquanto, gente, eu não tô fazendo ainda, filmando, e editando, as jornadas, que não tem nenhuma jornada assim muito difícil, quando começar a vir uma jornada interessante, eu vou começar, começar a fazer, tá, então, sim, o que eu indico pra você fazer? Faz essa jornada, um homem de poucas palavras, tá, e tem uma também, que eu marquei aqui, que é essa daqui, ó, que eu consigo você fazer também, tá, que foi de, aqui, ó, essa aqui, ó, a vigília, tá, a vigília de Saia, por quê? Você vai ganhar o diagrama da Gara, tá, então, só vem lá, o diagrama da Gara, ou acho que no simulacro também vem, e vou dar uma olhadinha lá no, no Cephalon Simaris, pra não falar besteira, eu acho que também tem a opção de você comprar lá, tá, vamos lá, então, vou direto lá no, eu vou vir aqui no Relay, pra mostrar pra vocês, que quando você faz, quando você libera aquilo lá, aqui na Terra, vamos lá, aqui, ó, Strata Hill, aí, acho que já acabou esse evento, o Odão ainda tem esse evento aqui, ainda, porque lá que eu fiz, eu fiz, essa missão, né, aí me deu, o BP da Gara, apertar ESC aqui, pular o filme, nossa, que branco, uff, a senhora, desce, que viagem rápida, vou primeiro falar com o Cephalon Simaris, pra tirar uma dúvida, ó, gente, eu já concluí a síntese, tá, eu vou fazer um videozinho, ó, tá vendo, quando, 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 eu gostei de rodar, acho que se eu tenho aqui, ó, não tem ainda, eu fiz o que ele pediu, né, que for escanear, acho que 4 vezes o bicho lá, agora ele vai me dar um prêmio aqui, ó, ó, 10 mil, e mais 500 de Endo, beleza, ó lá, o que que eu vou fazer agora? Eu não tenho muita coisa ainda pra comprar aqui, né, vou aqui no Codex, ó, 30 mil, já tá começando a melhorar, tá, ó, tem aqui também na Gara, ó, então é possível você comprar o diagrama dela aqui, mas ela custa 100 mil, é muita coisa melhor você fazer lá o evento, tá, o que eu vou fazer aqui, gente, é, o meu próximo passo, eu tenho, não sei, não tenho, é as armas, né, por enquanto aqui, o Helios também é legalzinho, nossa, o Helios não é o Helios pra mim, é só o, ó, isso aqui é diferente, hein, corpos fatais contra inimigos, hum, isso aqui, não lembro se eu tinha isso aqui, mas beleza, eu vou comprar uma das armas, tá, vai ser o meu próximo passo, na verdade eu tenho que comprar, ah, não, esquece, esquece, apaga tudo aí, agora que eu vi aqui, ó, ó, gente, eu tenho que comprar isso aqui, ó, ó, o scanner de síntese mostrará a resistência aos inimigos, não, a chance de cada análise de scanner contar como duas, não, repõe as cargas de scanner da síntese, repõe as cargas? Reduz o tempo, isso aqui é interessante, hein, vou juntar isso aqui, ó, isso aqui é interessante, ó, repõe as cargas do scanner da síntese, e esse, reduz o tempo, eu vou comprar isso aqui de tempo, tá vendo, não, vou juntar mais 20 mil, comprar o de tempo, beleza, agora eu quero mostrar o seguinte pra vocês, quando eu fiz aquela viagem lá, aquela viagem, eu tô viajando mesmo, quando eu fiz o um homem de poucas palavras, e o que a gente fez aqui, ó, você libera aqui o, 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 para comprar, mas não compensa, não compra, não vai que sai comprando aqui, gente, que é muita bombeira, isso aqui é, é de, jogar platina lá fora, entendeu, pega os itens lá, deixa aqui só pra ajudar o claim, lá, quando fizer a missãozinha dele, porque, o que eu habilitei, ó, vou apertar o ESC aqui, vou sair, pra vocês verem, ó, vou deixar o relay, quando você faz lá, um homem de poucas palavras, você vai habilitar uma missãozinha do claim aqui ó ó aqui em cima opa desculpa agora tinha também aqui ó eu tenho ajude o claim tá e também depois tem essa missão zinha que eu fiz aqui que é o bazar da maru eu vou fazer isso pra mostrar pra vocês é um é um bônus do bônus gente como conseguir um pouco de enda lá vou clicar aqui ó tá vendo que ficou até aqui tá eu vou lá no bazar maru eu peguei uma uma escultura não sei nem aonde mais eu sei que eu tenho uma escultura e eu preenchi com ela na máquina mas eu preenchi já eu vou preencher o bazar da maru gente seguinte é o local que você pode fazer troca tá também se você não tiver um dojo se eu não me engano aperta o que eu vou dar uma olhadinha aqui faz um tempo que eu não peito nada nela seguinte você precisa pegar o que pode montar loja que é isso mesmo vou apertar o que é montar loja eu quero vender um item né vou pôr um item aqui para vender um pôr o mod vou pôr um desse confirmar e oferecer item aceitar aceitar aí ó vai vender não cadê é que não tem eu não sei eu não tô um tendo nela eu estou vendendo gente que comprar um real entendeu aí o cara pode vir de lá ver você apertar x você e e trocar deram falar culpa de mim por favor dela não eu sou mais barato culpa de mim aí eu vou apertar esse aqui ó o que passar aí fechar a loja beleza entendeu é um lugar para poder fazer troca também tá vou apertar o x na maru e vou quero vender meus itens e aí filha quero não quero vender meus itens eu tenho que eu tenho que trocar a ideia com você primeiro né deixa eu ver aqui a textura é a tan quero vender meus itens aqui ó extrai endo dos meus itens tá vendo aqui embaixo ó vou clicar aqui ó eu consegui isso aqui eu vou vender agora olha o quanto que me dá de endo tá vendo 375 agora uma dica aqui gente vou sair daqui deixa eu botar na malu entendeu agora vou explicar você como que isso aqui vai virar endo platina era bom hein vai virar endo vem aqui ó você vai vir aqui ó gente ó você vai vir aqui nessa maquininha do mod tá vendo mod tá vendo mod vai apertar o x aqui ó tesouro clicou temos aqui a nossa escultura tá vendo ó ó quanto levaram aqui embaixo ó 365 platina né endo tá aí eu vou clicar aqui peraí aqui peraí cadê eu não posso ué não tem opção de ué cadê a opção de tinha opção aqui de colocar de auto instalar entendeu ah aqui ó ó ué mudou assim tem auto instalar em tudo ó ah peste como que eu faço agora de tudo tá não tá deixando não sei porque não tá deixando vou clicar aqui e instalar ó já aumentou pra ver não 578 vou clicar aqui ó lá amarelinha tá vendo que é e vou virar aqui nessa peste e vou falar de novo tá vendo já vale 1725 endos beleza não é tão bonitinha ela né ah não eu não vou vender nao eu tô com dó eu vou fazer o que que isso aqui eu vou fazer minha nave coitada minha nave não tem uma bundinha no chão não tem nada aqui não tem nada para decorar tá tudo eu vou pôr um vou deixar um fazer uma decoraçãozinha aqui gente na minha nave tá muito feia né não tem uma um um treco pintado aqui a tem esse barrigudinho aqui eu vou colocar um enfeite ou colocar um desenho aqui gente ó o pouco no pé aqui ó vou apertar ESC vamos colocar aqui equipamentos orbital decoração tá vendo agora vou apertar o número 1 aqui ó ó lá no cantinho tem lá um colocar decoração vou apertar um agora vou colocar aqui ó vou colocar essa aqui ó minha escuturinha eita clicou como que eu giro isso aqui para girar R para contacionar R R R aqui ó segurou o mouse para direito e soltei pronto aí agora vou colocar um tapo aqui ó aqui ó um de novo nem sabe que tinha isso aqui ó ah vamos lá vamos eu vou andar com ele aqui não vai ter que ficar aqui no comecinho legal né de volta a cabeça não pera aí Mestre Mestre Yoda pera aí meu ah em pé como fica em pé isso aqui deitado não em pé o bicho maldito pera aí aqui pronto fica aí você tem mais alguma bundinha para colocar aqui pera aí tá interessante aqui vou apertar um de novo aqui o que a gente tem aqui ah eu gosto do platinho esquece é que eu tinha para que eu ganhei vai lá então já tá aí feito aí você sai daqui coloquei aqui nesse vídeo que pode vender né aí você pode ir lá na bazar no maru vender tá gente vocês viram né eu não vou lá vender não porque você tá montadinho e ele fica montadinho quando você tá é a primeira escultura que dó uma pobreza lascada não vender não beleza então é o seguinte é isso aí por aí que eu fico aqui e até amanhã ou até hoje sei lá deixa o likezinho joinha valeu pessoal até mais e tem a ziquinha aí só para aí você tem outra dica aqui que eu esqueci ah tá gente uma correção não fica correção gente do sindicato de ontem ó seguinte gente eu e também esse sindicato aqui ó na verdade esse aqui não é esse palpar aqui em cima é esse aqui ó esses três entendeu eu estou deixando ativo esses três tá aqui fiz besteira que eu coloquei esse aqui também consegue colocar no peito aqui ó meu sindicato porque acontece esse aqui esse aqui é porque se esse inimigo de um entendeu ó se você vem aqui ó aliado e inimigo aliado 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 estilo meridian e rival 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 tá vendo aqui embaixo aliado rival rival o que acontece eu não vou conseguir ter uma uma boa sim de sincronismo com os quatro eu vou fazer só o três tá palpar que topando isso aqui ó tá vendo e aí está tirando de uns então eu vou fazer eu coloquei no peito aqui eu vou o pai e se você voltar o plano esse tá isso aqui vai vai ficar menos tá vai ficar com a negativa gosto aqui debaixo e se vai vir para cá e se vai vir para cá e só com esses três tá eu sei parece me confundo que até eu me confundi aqui essa parte até ontem eu expliquei pra vocês assim e coloquei esse aqui é que eu quando eu fui ver o vídeo falei não fiz besteira mas aqui a correção do que foi feito lá tá gente então você vai usar esses três aqui mas daqui mais ou menos um mais uns dois dias já vai estar aqui em cima certinho tá aí eu vou voltar a falar sobre isso daqui tá então agora assim likezinho joinha no canal sininho e taca-lhe palma velho e é isso aí vamos atacar lá um like para ter mais gente aqui valeu pessoal até mais veis